Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item grátis aqui galera essa bola aqui ó discoteca luminosa galera vou tá pegando o meu aqui e vou estar deixando o link para você estar resgatando aí na descrição desse vídeo beleza galera galera então é isso quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau E aí